Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e hoje é um vídeo muito, 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 muito legal porque a gente fez um vlogzinho pra vocês do nosso dia hoje aqui na Argentina, Buenos Aires foi super incrível, eu tirei a parte da manhã e da tarde pra ficar com as Marias, pra fazer o que elas queriam e tal a gente foi no parquinho, passeiamos no parque, parquinho assim, brinquedos, depois a gente passeou no parque depois a gente foi em um outro lugar, que era um café que diz que tinha comidinhas e tal, e brinquedos e aí você pagava lá por turno, Marielice amou muito, falo Marielice porque a Marielice foi pequenininha, seis meses então qualquer lugar pra ela tá ótimo, mas a Marielice também curte bastante, desci com ela nos brinquedos, ela ria enfim, foi incrível, a gente filmou tudo pra vocês, eu sei que vocês gostam bastante de vídeo assim então deixem muito like, se inscrevam no canal, deixa eu arrumar dois milhões, então vai, se inscreve compartilha pra todo mundo, ativa o sininho, serve de todo santo dia, sete horas da noite, segue no Instagram pra você assim, me comenta e se inscreve no canal esse ano de 2023, tá bom? E é isso, fiquem com o vídeo pra onde que a gente tá indo? Fala aqui tá? quinho! uhul! é um foguete não! independente oi! não! Vamos descer Maria Vem descer mamãe Olha, vai descer Um, dois, três Tchau Tchau Maria Uuuu Vem v už Tv Vem v YOUR Vem v Tv Vem v Cuidado, Maria. Cuidado. Deixa a mamãe entrar com a Maria. Deixa a mamãe entrar com a Maria. A mamãe vai entrar. Reda pra lá. Reda pra mamãe entrar com você. Entrou aí. Labirintite, manda um beijo. Um abraço. Roda, Roda, Maria. Roda, Roda, Maria. Roda, Roda, Maria. Qual o seu nome? Quer pôr ela aí? No nome. Olha quem tá lá em cima, Maria. Labirintite? Que duro. Vira pra outro lado, viu? Pra não ficar a pena. Vamos lá, amor de Deus. Mariana, quer agradecer. Eu tô pra... Vamos descer, Maria? Olha lá onde tá a flor. Lá em cima, ó. Cadê você vem, ó? Ali a florzinha lá em cima, ó. Olha aqui, pra você ver, ó. Olha ali quem tá lá em cima, ó. Aqui, ó quem tá aqui. Irmã. Olha o espaço, Maria. A gente tá lá sempre. O espaço! Ai, perdeu o sapato. Olha lá. A boca presa, a boca presa ainda. Aqui é tu, aqui é tu. Veni, veni, veni. Quer ir no balanço? Oca, mamãe. Olha aqui. Vamos tirar o outro sapato. Vem cá. Segura. Segura aqui. Segura e me dá o pé. Um, dois, três e... Ela gostou desse, viu? Vai. Deixa eu ir lá. Bora. Espera, mamãe. Espera, mamãe. Aqui, Maria. Olha o X aqui, ó. Olha o X. Faz o X. Vem cá, ó. Vem por aqui. Aqui, ó. Vem por aqui, ó. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vem, Maria, ó. Eu acho que o meu celular caiu aí em cima. O quê? É, na hora que eu desci, ó, Maria. Tá doida, Titinha? Tá aqui? Eu acho que deve tá. Porque não tá com ele. Tá na bolsa? Aqui, ó, Maria. Por aqui. Vem. Vem, Maria. Vem. E escorrega. Tá aqui, ó, Titinha. Quer ir pra ver? Vou subir. Vamos lá? Bora. Nós, três, e... Uhuuu. Uhuuu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.